Dois homens foram presos na noite desta terça-feira após assaltarem um ônibus da empresa Modelo em Santo Isabel, região metropolitana de Belém. De acordo com os policiais que faziam rondas e prenderam a dupla, eles estavam com uma arma caseira municiada em um simulacro. Breno Gomes de Souza e Paulo César da Costa Silva, ambos de 19 anos, estavam com a mochila com os pertences dos passageiros assaltados no ônibus. A dupla foi levada para a seccional de Santo Isabel para procedimentos. Todos os pertences foram devolvidos para os donos.